Eu te peço um beijo, cê fala que é o último E quando a gente menos espera, tamo deitado com o coração batendo no mesmo ritmo E eu vou embora, baby, prepara-me na sua pele Ei, 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 assim ó, assim ó, ei, ah, ó Eu vejo medo no olhar e a rima que incendeia Cês disfarça tão bem quanto o gabaleiro de cadeia Eu posso ter errado travado na minha Mas eu nunca vou cair que a bamba era essa linha É, só que cês sabem rimando agora A fita é louca e seus versos aqui eu já apago Eu disfarço mais bem do que cabo a bola de cadeia E você gaga mais bem do que eu gago Aê, cê falou que deu medo no olhar Te bato, só que cê perde com a essência Tipo síndrome de Oliver Queen Mas sou motoqueiro fantasma Olhou no meu olho, então tá na penitência O Oliver Queen sabe que nessa rima eu assemelho Ele é o arqueiro verde, do verde eu vejo vermelho Ele é o medo do olhar, só que eu rima aqui mano porque eu tenho conceito Eu não sei se você já ouviu falar que o olho é espelho da alma Se cê tem medo de você reveja seus conceitos Eu te bato e mostro que na rima sou nobre Diferença entre nós dois você vai ver porque na rima eu tenho sorte Você lhe o quem? Eu tipo Robin Hood Cê tira o chapéu pra matar e eu tiro o chapéu pros pobres Eu não tenho medo de mim, vou explicar no proceder Eu tenho medo do que a minha pessoa pode fazer Cê sabe que eu faço freestyle e cês tão fodido Eu tenho medo do que eu faço com meus inimigos Cê tem medo do que cê faz e cê aqui é sagaz Eu não tenho medo pois eu sei que eu faço bem e posso fazer mais Plano sinceramente essa improvisação eu não tiro o chapéu pra ninguém Só pra arrecadar dinheiro no vagão Aí eu não tiro o chapéu, legal, nessa cê tá à toa Agora entendi porque na quebrada cê vive de touca Mó brinca! Pode ir pá eu bato, rima é boa, cê perde não assume Você vai explodir, Liu Kang rouba sua alma, Shang Tsung Antes de mais nada, certo? Foco no bagulho, por ordem de rima, certo? Aê, aê, aê! Quem gostou das rimas do RZ faz muito barulho Quem gostou das rimas da Ravena faz muito barulho Quem gostou das rimas do MT faz muito barulho Ravena e MT, certo família? E o RZ também, rapaziada Eu quero o que você não quiser Se você quiser eu não quero Eu quero o que você não quiser Vai logo, cara, ué, para ou tem ímpar Ué, 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 dois bobão Ele já põe, ele já põe, não? Quebra, quebra, quebra Caralho, cê viu uma batalha e cê já morreu repetir o beat Caralho, não repetir o beat Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Eu quero ver matar ele Quero ver matar ele É isso aí Ei, 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 ei Eu sou é Goth City Hoje eu te bato, calma mano Eu te falo rima é boa Só que esse é o desenvolvimento Tipo faca na caveira Na caveira vermelho Você é capos vermelho, moro? Rima é boa, te espanco Olha só parça, cê não vai atingir Tô bem aqui Te bato é Goth Eu sou rei do crime Lê pinguim Ele falou que ele é bom Só que esse cara aqui é uma bosta Porque realmente quem é bom Não fica falando simplesmente Vem e mostra A truça Só que aqui eu chego te matando E nessa fita Cê sabe que você não tá nem assimilando Pode pá Eu te mato Rima é boa Não compreendeu Pra que mostrar O que eu faço Se na quebrada cê não mostrar o que? Seu moro Rima é boa Improviso Olha só parceiro Rima é boa Mando bem Ah, quer falar de monstro Que é meu Eu sou trap star Você trap star Só mostra chance Só que quando eu tô aqui Eu sempre manter a postura Eu não mostro que é meu Pois o rap nem meu O rap é de todo mundo Que cola e fortalece a cultura A truça Então pega a visão Essa que é a sessão Eu não vim pra ser melhor que ninguém Eu só vim pra me expressar E passar uma visão Isso é um clube da luta legal Rima é boa Tô tranquilão Síndrome de Tyler Tem creator pra matar Limpou a aspiração Moro Rima é boa Improviso Só que cê pede Porque eu sou bandido Limpou a aspiração Tô traficante e sabonete Porque eu vou te matar Explodindo É, só que cê sabe Rimando aqui eu tenho conteúdo Realmente esse cara é bandido Azimar Rui Roubou a brisa de todo mundo Uooo Uou 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 Rapaziada A palavra é só Ele tá toda brincando Vem, rapaziada Ai, rapaziada Vai rapaziada Vamos negra a barulha Muito barulhos pra esse round Uou E aí, barulhos pra quem gostou das rimas da Ravena!